Bom dia pessoal, bom dia a todos e a todos. Primeiro, me peço desculpas pelo meu atraso, mas vamos dar logo início aqui. Trabalhos. Bom, bom dia a todos que estão aqui presentes e também aos que estão nos acompanhando pelo YouTube da Casa de Oswaldo Cruz. Eu sou Cristina Coelho, arquiteta no Serviço de Conservação e Restauração do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz e coordenei os trabalhos que hoje a gente vai apresentar aqui, na nação geral. Para iniciarmos a apresentação dessa atividade, gostaria de informá-los que buscamos ampliar o acesso ao conteúdo e por isso contamos com recursos de acessibilidade, com intérpretes de Libras. Nesse momento, nesse mesmo sentido, vou iniciar minha autodescrição. Sou mulher, branca, tenho 58 anos, sou baixa, cabelo louro escuro na altura dos ombros, olhos de cor cacão claro, visto hoje um macacão sem mangas, de cor bege, estou sentada no centro direito da mesa, na minha posição, e estou de frente para a plateia. O evento de hoje se insere no ciclo de palestras abertas ao público no âmbito do Programa de Educação Patrimonial da Casa, vinculado à obra de restauração do Pombal e convidamos vocês a ficarem atentos às divulgações e participarem das nossas atividades. Dentre elas, destaca-se também o Programa de Visitas Guiadas à Obra do Pombal, que é chamado de Canteiro Aberto, que já está com as inscrições abertas pelo e-mail oem.fiocruz.br. Maiores informações vocês vão encontrar no site da Casa de Oswaldo Cruz, coque-fiocruz.br, e as próximas visitas acontecerão nos dias 4 e 18 de outubro, no horário de 10 às 11 horas da manhã. Então, quem estiver interessado, já pode se inscrever pelo site. Essa ação, ela se constitui um calendário de visitação para que a comunidade Feucruz, profissionais do campo de preservação e áreas culturais afins e a sociedade em geral, possam conhecer aspectos históricos e as técnicas de restauração e conservação praticadas na intervenção. Essa atividade é realizada de forma conjunta pela equipe do Departamento de Patrimônio Histórico e da Construtora Biapó, empresa executora da obra, e aqui representada pela arquiteta residente Isabela, eu estou falando aqui, mas eu não sei, está online, e colaboradores. Para dar início às atividades, esse foi o momento propaganda, tá? Para dar início às atividades de hoje, chamo à mesa Diego Bevilacqua, vice-direita diretor de Patrimônio Cultural e Divulgação Científica da Casa de Oswaldo Cruz, para algumas palavras de abertura. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui presentes, a todos que estão acompanhando pelo YouTube, meu nome é Diego Bevilacqua, como a Cris falou, eu sou atualmente o vice-diretor de Patrimônio Cultural e Divulgação Científica aqui da Casa de Oswaldo Cruz, uma área bastante grande da Casa de Oswaldo Cruz, uma vez que inclui várias ações. Começar com uma autodescrição minha, eu sou um homem branco, de estatuta mediana para baixo, estou sentado aqui no meio de uma mesa, uma mesa meio assimétrica, né? Eu acho que a simetria. É, sentado aqui no meio de uma mesa, do auditório aqui do Centro de Documentação e História da Ciência, que é um auditório que tem as laterais bastante coloridas, que vocês não estão podendo ver aí, mas no fundo a gente tem a apresentação aqui do card, agora da visita guiada ao bombal. Eu estou usando uma camisa vinho, eu beterraba, não sei, vinho, é de botão e tenho cabelos pretos cortados curtos para médio e uso óculos de aro preto. Eu queria começar destacando então, eu acho que, né, a história desse programa, né, o Mestres e Ofícios, né, um programa, né, que começa há dez anos exatamente, né, a gente acabou de ter, né, inclusive uma sessão, né, mais ou menos um mês atrás, né, que foi alusiva aos dez anos do programa, que teve aí, né, no início, né, o próprio Marcos José, que atualmente é diretor da casa, né, como um dos idealizadores, né, a Cristina Coelho, que está aqui do meu lado, né, tocou por muitos anos atualmente, né, o CEP, né, Serviço de Educação Patrimonial do Departamento do Patrimônio e História, continua, né, com muito sucesso, né, tocando e fazendo novos cursos, em particular, né, vinculados, né, à obra do Pombal, que está aí a cargo da Maria Luísa, curiosamente, que a gente chama de Malu, né, que vem conduzido também muito bem, é um programa que tem como objetivo, né, algo que é muito precioso para a valorização do patrimônio histórico, que é exatamente reconhecer, identificar e valorizar os ofícios tradicionais, né, que compõem, né, a construção, né, da arquitetônica brasileira, em particular, né, e aí, obviamente, né, com destaque aqueles elementos que a gente tem aqui presentes nas nossas construções de valor histórico dentro do campus da Fiocruz. Então, a gente já teve uma sequência, um conjunto de edições anteriores, recentemente a gente teve, inclusive, né, o lançamento de dois novos vídeos que ficaram ligados a Vitrais e a Marcenaria, não, Carpitaria Marcenaria, Carpitaria Tradicional, é, eu sempre confundo Carpitaria com Marcenaria, eu não sou arquiteto, já deram, já perceberam isso. E agora a gente vai ter, então, né, o lançamento, né, dos vídeos que são relacionados ao curso de Afresco, do qual eu queria destacar algo que para mim é muito importante, né, e que eu acho que foi bastante único desse curso, né, em relação aos outros, né, todo curso, obviamente, tem elementos, mas esse tem um elemento muito especial e único que eu queria destacar, que foi, né, a capacidade, eu acho que do Serviço de Educação Patrimonial de articular, né, esse, digamos assim, esse programa que já é um programa, né, que tem em si, né, um contexto super precioso para casa, né, Mestre Ofícios, com essa relação de patrimônio e território, né, então, né, para além, o que já é muita coisa, né, do próprio curso em si, da produção do vídeo, do registro desses ofícios tradicionais e dos seus mestres, né, e aqui no caso, né, a gente teve, né, a presença do Bandeira de Melo, a gente teve, né, a possibilidade de que, como resultado, né, desse curso, a gente tivesse, né, a produção de afrescos em lugares públicos, todos situados nos territórios dos campos da Fiocruz, que, de alguma maneira, ajudaram, então, a fazer essa conexão, né, que a gente coloca, e a gente, recentemente, né, dentro do próprio programa de sustentabilidade do Plano de Requalificação do Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos, chama a atenção, né, de que, né, essa valorização do patrimônio, né, que a gente defende, que a gente, né, busca exercer aqui na casa, ela não é feita sem contexto, né, ou seja, o contexto do território, onde esses patrimônios estão inseridos, são tão ou mais importantes que o próprio patrimônio, então, o tempo todo, o patrimônio, ele é visto como parte de um território, aonde, né, se fazem, né, as interlocuções culturais, né, as trocas culturais, né, que são muito típicas de cada um dos territórios. Então, o que eu queria chamar a atenção, então, desses vídeos, né, desses seis vídeos que vocês vão assistir agora, eu queria já parabenizar também todos os alunos que estão aqui presentes, eu acho que, não sei se todos ou alguns estão presentes, mas, né, Malu, tinha me dito que parece que eles iam estar aqui, né, pela produção, é, porque eu acho que, assim, essa possibilidade de a gente ter, né, esse retorno social, eu acho que foi um elemento que a gente tinha que pensar, inclusive, nos próximos cursos, como que a gente continua, né, com essa capacidade de fazer essa interface, né. É, enfim, por fim, é, vi que o Marcos chegou agora, não sei se quer falar alguns, né, mestres ofícios, a gente sempre vai te convidar, Marcos. É, queria parabenizar também a Cristina Grumbach, que foi a diretora, né, que vem fazendo um trabalho, né, muito interessante à frente desse programa, o Everton, né, que, né, aqui junto, assessorando a casa, sempre faz essa interface em relação aos audiovisuais. E, bom, as palavras que eu queria dizer são breves palavras, eu queria só já me desculpar previamente com todos, que eu não vou poder ficar para assistir os vídeos, mas eu já tenho os links, eu juro que hoje à noite eu vou assistir em casa, ok, infelizmente eu tive uma agenda, eu vou ter que daqui a pouco me retirar, mas eu desejo a todos, né, uma boa exibição e dar parabéns, né, principalmente a todos os alunos que estão aqui presentes que foram capazes de realizar essas obras. Obrigada, Diego. Bom, dando continuidade, então, eu vou, assim, só passar rapidamente aí. Dois para mostrar. Volta só o primeiro. É, as edições, né, que nós já lançamos, né, hoje a gente está para, eu digo que hoje a gente está para lançar os filhotes da segunda edição. Do projeto Mestres e Ofícios, né, e cujo a primeira edição foi a Dorcino, né, e o Estuque Ornamental, está disponível o filme no YouTube da Casa de Oswaldo Cruz. A segunda edição, então, né, foi com Bandeira de Melo, a partir desse curso que a gente produziu uma série de murais que hoje também a gente vai estar lançando não só os filmes, mas o catálogo desses murais. depois, então, como o Diego falou, né, Mestre Ailson e a Cartaria Tradicional, que a gente lançou no dia 23 de agosto passado, junto com a quarta edição, que foi o Mestre Geórges Ciliáticas e a Arte Vitral, né. Bom, só para, então, completar um pouquinho, né, a fala do Diego ali, né, sobre essa coisa, essa questão do objetivo, né, do projeto Mestres e Ofícios, ele, a proposta era exatamente a gente registrar e divulgar esse universo, tanto dos ofícios tradicionais, que permeiam patrimônio cultural brasileiro, quanto, é, valorizar os mestres, né, artífices e seus respectivos ofícios. Esse projeto, então, ele teve essa finalidade de divulgar no sentido de despertar o interesse de jovens e adultos para a atuação nessa área, né, no campo do patrimônio, no campo dos ofícios tradicionais. A produção dos vídeos, ela é feita por meio de registro de imagens dos cursos de formação e capacitação, que nós realizamos aqui pela Oficina Escola de Manguinhos, assim como também, né, das, trata dos ofícios tradicionais da conservação, mas também das artes integradas, como é o caso deste, especificamente do Afresco, né, porque ele é uma arte integrada à arquitetura. E também o projeto Visa, e hoje eu acho que é a primeira, vai ser o nosso primeiro produto, além dos filmes, também visa produzir publicações sobre essas ações, né, então hoje a gente vai lançar, como eu falei, né, os filhotes dessa segunda edição, materializada pelo filme Bandeira de Mello e Arte do Afresco, que já está disponível, né, já há muito tempo no YouTube da Casa de Oswaldo Cruz, e ele foi produzido, é importante dizer que todos os filmes do projeto Mestres de Ofícios, desde a primeira edição, vem sendo produzido por Cristiana Grumbá, está aí também, nos acompanhando aqui, depois vai, junto com o Edgar, que me acompanha na mesa também, vai conduzir aí o debate final, né, esse filme do Bandeira, ele foi lançado, pode, volta lá na cidade do Bandeira, ele foi lançado em 2016, por ocasião do encerramento do curso de Afresco, né, a arte e a técnica do Afresco, ministrado pelo Bandeira, inclusive, queria dizer que o Bandeira de Mello, ele hoje não pode estar aqui com a gente, mas ele está online assistindo lá o evento, né, pelo YouTube, então, queria aí também saudar o nosso querido e querido Bandeira de Mello, que foi, é uma pessoa super importante nesse projeto, enfim, nas artes como um todo. Então, esse filme, então, foi lançado, né, em 2016, o curso em si, vou falar muito rapidamente, porque, na verdade, o que vocês vão ver vai falar sobre, né, sobre o curso propriamente dito do Afresco e todas essas, esses murais realizados, mas só para registrar que foi uma experiência diferenciada e que, por sugestão do Bandeira de Mello, os alunos deveriam, como trabalho de conclusão de curso, criar e executar o mural em edifícios públicos, né, em edifícios públicos. E, internamente, na Casa de Oswaldo Cruz, nós fizemos um debate em que nós tivemos a valiosa colaboração da equipe da Cooperação Social da Presidência da Fiocruz, coordenada por José Leonidio, e definimos que os murais deveriam ser feitos em edifícios públicos nos territórios onde a Fiocruz se localiza, né, dentro dessa questão que o Diego chamou atenção. Então, são Manguinhos, Maré e Jacarepaguá. Então, dessa forma, a programação de hoje, ela vai integrar o lançamento do catálogo de murais, que a gente vai, eu vou apresentar daqui a pouquinho, que se chama Afresco, Roteiro e Arte de Cultura, roteiro e Roteiro de Arte e Cultura da cidade do Rio de Janeiro, que já está disponível no repositório institucional da Fiocruz, arca.fiocruz.br. E vamos ter também a exibição dos filmes, né, o filme sobre o curso de Afresco, que se chama A Arte e a Técnica do Afresco, o curso. Depois, nós vamos ter cinco filmes em tempos variados. O primeiro tem em torno de 24 minutos e os outros têm tempos variados, porque os Afrescos, eles foram realizados, executados em cinco edifícios, por esses locais, esses territórios que eu comentei. E foi feito, então, um filme para os murais de cada edifício. Então, a gente vai ter o filme Os Afrescos da Biblioteca Parque Marielle Franco. Deixa lá no bandeira, porque isso aqui não está na... Depois eu vou falar disso aí. Os Afrescos da Biblioteca Parque Marielle Franco, celebração o Afresco do Museu Bispo do Rosário, Arte Contemporânea. A Biblioteca Parque Marielle Franco fica em Manguinhos, só para registrar. O Museu Bispo do Rosário, Arte Contemporânea, fica em Jacarepaguá, na Colônia Juliano Moreira. Teufania, o Afresco da Capela São Jerônimo e Emiliane, que fica aqui em Manguinhos. É... Próximo varginho... É, que agora me passou o nome. Sagrada Família, o Afresco da Capela São José Operário, que fica na antiga Vila Autódromo, né? Enfim... Ainda chama, né? Tá certo, venha. Em Jacarepaguá, os Afrescos da Antiga... Desculpa, da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que fica na Maré. E ao fim, então, a gente vai ter a roda de conversas. Imagina. Só queria, antes de começar, então, a apresentar o mural, só fazer o registro mesmo, a realização do curso, né? Dessa edição do projeto Mestres e Ofícios. Então, só para registrar, né? Que a coordenação geral do curso, né? Foi minha. Débora Lopes, que está aqui presente e está, de novo, né? Auxiliando os trabalhos da Oficina Escola de Manguinhos. Foi a coordenadora técnica e professora auxiliar, que, enfim... A quem eu agradeço bastante, né? Sem esse grande apoio não teria sido possível. É Priscila Cardoso, que foi colaboradora, o Lídio, professor titular. E Lilian Silva, Larissa e Silva, que foram estagiárias. Ana Caroline, que, na época, era jovem aprendiz. E Leandro Campos, que está aqui, né? Também nos prestigiando esse evento. Foi o arquiteto, o gerente operacional, que viabilizou. Ficou aí na linha de frente para viabilizar toda a infraestrutura em todos os edifícios, para que os murais fossem executados. Também faço um grande agradecimento, porque, sem você, também não teríamos conseguido. Vou fazer um registro também da equipe do Projeto Mestres e Ofícios, naquela época coordenada pelo Marco José, como o Diego colocou. A minha coordenação técnica. É Everton de Oliveira, que está aqui ao meu lado, que é o coordenador de audiovisual. A Débora Lopes, novamente, também atuando na coordenação desse trabalho, como colaboradora. A Cristiana Grumbach, como diretora, produtora do audiovisual. E, na época desse projeto, dessa edição propriamente dita, a gente teve também a captação de Vitor Kruter. Como o Diego falou, atualmente, a coordenação geral desse projeto está nas mãos da Maria Luísa, da Malu. Pode passar. E também só fazer esse registro, que foi também um trabalho com recursos captados pelo Escritório de Captação, coordenado pelo Luiz Donádio, com toda essa equipe aí. Odilon, Luiz Andréia, Elaine e Márcia Nascimento. Também tivemos, e sempre temos, muito apoio da assessoria de comunicação da Casa de Oswaldo Cruz, na época, coordenada pelo Fábio Iglesias, com a equipe do Glauber, a Silmara e o Handel. Também quero fazer um agradecimento especial à Silmara, pelas lindas artes que ela sempre faz, de todo o material, e também porque foi ela que fez a edição do catálogo que a gente vai lançar hoje, que vocês vão ver. Está bem bonito. E também a Fabiane Gaspar, que é assessora de... Agora tem outro nome, né? É a Cooperação Técnica, né? Na época tinha esse nome, que foi também fundamental para a gente poder fazer todos os acordos de cooperação técnica com todos os gestores de todos os edifícios onde a gente realizou esses murados. Aí, créditos institucionais, né? Os responsáveis, na época, pela Casa de Oswaldo Cruz e pelo Departamento de Patrimônio Histórico. E os apoios, os patrocínios também, que é uma coisa importante. A gente teve um grande apoio da Universidade de Santa Úrsula, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do SENAI. Patrocínio da Fiotec, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, também Sanofi, Grupo Concremate, e Ministério da Cultura, porque foi via lei Rouanet. E também a gestão. É também lei de ISS. É, porque teve a prefeitura. Pronto. Abre para mim. Então... Desculpa, vocês ouviram? Tá bom. Então, vou apresentar para vocês o catálogo e aí, na sequência, a gente vai ver os filmes. O seu catálogo? Tá em tela cheia? Ai, por que ele não é? Tá. 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 Aqui. Obrigada. Esse teclado aqui é diferente. Esse só que vai ficar assim. Eu acho. É, esse é o mesmo. Bom, então, como eu falei, essa é a capa do catálogo, né? Afresco, roteiro de arte e cultura. Organizado. Ele vai apresentar todos esses murais que eu comentei. Então, onde, na verdade, a gente faz uma introdução, aí apresentando o projeto. Localiza como um roteiro, né? Então, a gente localiza no mapa da cidade, todos os murais executados. Na verdade, aqui os edifícios, né? Que vão sendo finalizados. A Igreja Nacional do Rio Grande do Sul. Aqui está como biblioteca Parque de Manguinhos, porque ela, quando a gente iniciou o trabalho também, ela, na verdade, não tinha ainda ganhado o nome. Marielle Franco, ela veio do nome do P. Capela São Jerônimo Emiliane, Museu Bispo do Rosário e Capela São José Operário. Aqui a gente coloca as informações básicas, a localização, contatos para quem tiver interesse de visitar, né? Enfim, a ideia realmente é um roteiro. Uma coisa que é importante explicar, que, na verdade, assim, isso foi pensado lá no início do projeto, como esse conjunto de murais, como uma exposição mesmo, na cidade do Rio de Janeiro. A gente fez esse roteiro, né? Que eu chamo catálogo da exposição, mas é o roteiro. Saber da existência, saber a localização e visitar. Então, esse... Foi, não o primeiro, mas, assim, um dos primeiros... Mais, né? A ficar em pronto. Virgílio Dias, que está aqui nos... Prestigiando aqui esse evento, e a gente está... Ele é um dos três... Quatro murais, né? Vamos chamar assim, da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Então, a gente começa apresentando os murais da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Ele, então, intitulou o mural dele como Crucificação. Esse mural foi feito, executado na capela... Na capela lateral do Santíssimo. Obrigada. É, capela do Santíssimo. E teve como auxiliares... Isso é uma coisa também que o Diego tinha comentado, que eu acho que é importante falar. Não só a gente realizou os murais em edifícios, nos territórios, quanto também a gente buscou... Primeiro, no próprio curso, a gente sempre... Não prioriza... O público-alvo não é restrito a pessoas dos territórios, mas em casos em que a gente tenha que fazer, em casos de empate no processo de seleção, a gente prioriza em existindo pessoas que sejam... Mas nesse curso, especificamente, para a execução dos murais, os alunos precisariam ter auxiliares. E a gente priorizou também... Na verdade, a gente colocou como uma diretriz específica que os auxiliares fossem do território. A gente fez todo um processo de seleção também desses auxiliares no território. Infelizmente, em algumas situações, a gente não conseguiu adesão. E aí a gente abriu para, por exemplo, estudantes do curso de artes, de artes, de faculdades, enfim. Da UFRJ tiveram alguns também. Mas o objetivo principal era, sim, absorver essas pessoas para que elas aprendessem, ao auxiliar o aluno na execução do mural, aprendessem a técnica do afresco. Pudessem depois se interessar, enfim. Aqui, parecem um, mas são dois murais, porque, na verdade, é um grande mural feito por dois alunos. A gente chama de mural coletivo, na parede do Arco Cruzeiro, da Igreja Nacional. E tem, na parte superior do arco, a obra A Aparição do Divino. Eu não sei se o Fábio está aí. Cheguei. Pronto, está aí. A Aparição do Divino, a criação de Fábio Pereira Ferreira. Vou voltar rapidamente, porque eu queria só citar os colaboradores do Dílio Dias, que foram Selmo Bezerra Martins, Evelyn Cristina. Não sei se tem alguém. Ah, tudo bom, Selmo? Que bom que você veio. Então, A Aparição do Divino, do Fábio Pereira, também contou com a participação do Selmo e do Vitor Hara. Não vou falar nada dos murais, porque eles vão falar nos seus próprios filmes, só apresentando para vocês verem o catálogo. Os Pensadores do Evangelho, na verdade, são as duas laterais do arco cruzeiro, as paredes laterais do arco cruzeiro, criação de Rafael Bitteschi, e colaboração de Bárbara Soteiro, Gabriel Felipe, Mariano da Silva e Gabriel Luiz da Marta Luiz. Bem, como é que eu estou comentando? Gabriel. Não, o Rafael está aqui, exatamente. Obrigada. Tá bom. Pães e Peixes, que foi o quarto mural, vamos chamar assim, da Igreja Nossa Senhora dos Evangelantes, a criação de Vladimir Valente, não sei se está aí, e colaboração de Letícia Martins. Esse mural foi feito no guarda-corpo, vamos dizer assim, do couro da igreja, você vê quem entra olhando para a porta da igreja. Outro edifício que a gente tem, os murais, e aí aqueles foram na Maré, agora em Manguinhos, é a Capela São Jerônimo e Miliane, com o mural de Marcos Teixeira, não sei se está aí, Teofania. Ele teve como bastante colaboradores, o Luiz Antônio, o Tom Alves dos Santos, Gabriel Felipe Mariano da Silva, e o Tiago da Soledade. Gabriel é o outro Gabriel, porque é isso que a gente tem, tinham dois Gabriels. Então, esse aqui é na Igreja de Varginha. Em Jacarepaguá, a gente tem, no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, a obra-celebração de Flávio Albano, e que teve como colaboração Alex Augusto Venant. Então, essa obra foi feita, essa é a única obra que está em uma área externa, embora coberta, protegida. O afresco não pode ficar totalmente em uma área externa. Então, seria assim, talvez a obra que tenha mais facilidade de acesso, porque não precisa entrar no edifício. Por outro lado, é um local que é um pouco distante. na capela São José Operário, que a gente tem aqui a Penha, como representante aí, a gente tem dois murais feitos pelo Renato, que eu vi aí, que se chama a Virgem Maria e o São José Operário. Então, ele teve também, como colaboração, a Juliana... Esse, então, é o Virgem Maria. Dois murais que ladeiam o altar, a parede. Está aqui embaixo, que vocês podem ver. Na Biblioteca Parque de Manguinhos, que é a Biblioteca Marielis Franco, a gente teve cinco murais. Os alunos executaram cinco murais. para vocês verem nessa foto aí de baixo, um espaço que tem, que é um espaço de atividades, mais aberto, um hall, inclusive é o hall para o Cine Teatro. Sala de cinema, não é? Não é aquele cenário? Então, a gente tem cinco alunos. O primeiro mural, que é do Alex, o primeiro mural, que é do Alex Nery, e teve como colaboração da Liana Lívia. Ele não deu título, mas ele trata do tema do conhecimento, porque essa era uma questão que foi colocada, fazendo parênteses aqui, eu não vou ficar detalhando muito, o filme vai contar, mas a gente estabelecia, junto aos gestores desses edifícios, quais eram os temas que eles gostariam que fossem abordados pelos murais. Então, neste caso, da biblioteca, o tema geral era conhecimento. E aí o Alex, o segundo Ayon, que está aí também, Ayon é o apelido? Xung-Sheng, eu não sei, depois você fala, que fez o mural sobre a capoeira, que, enfim, na época, se não me engano, tinha recém sido contemplada, na verdade, chancelada como patrimônio mundial, acho que foi mundial, pela Unesco, exatamente. patrimônio da humanidade, porque é isso, a Unesco tem essa coisa, o patrimônio mundial é o patrimônio material, e o patrimônio da humanidade é o patrimônio imaterial, então foi chancelado como patrimônio imaterial. E teve como auxiliar o Willi Cavalheiro. E é seu filho, ele está aqui? Não, está? Ah, está lá atrás, tudo bom, Xung? Esse foi o primeiro mural que ficou pronto do Vinícius. Está aí? O Vinícius, ele, na época, precisou, passado, enfim, para fazer um curso fora do Brasil, e aí ele tinha um prazo curto, e aí foi uma tarefa, força tarefa, e ele conseguiu fazer o mural dele, finalizado o primeiro. ele deu o nome de Noturno e Manguinho, e também teve, como colaboração, Evelyn Cristina Modesto e Rogel, Evelyn moradora do local, Jailson Francisco Chagas, e Renato Alvim, colega aqui do curso que foi auxiliá-lo também. O quarto mural do Wesley, que também está aqui, o Wesley Danza, ele também não deu título, mas ele também ele trabalhou com o tema, ele identificou a partir de uma visita que a gente fez com os alunos do curso no Museu da Maré, de uma tradição que aconteceu na Maré, e ele teve como colaboração a Aline de Oliveira. E o último mural da Biblioteca Parque de Manguinhos é o mural conhecimento do Ney Ney. Ele foi sozinho, esse mural. Acabou não trabalhando com nenhum auxiliar, na época a gente não conseguiu. Ele foi um dos últimos murais, se eu não me engano, e ele também tinha lá uma urgência, enfim, e a gente também. O mural que também tem essa coisa do conhecimento. O Jusinei, só rapidamente, ele tinha feito esse estudo inicialmente para uma biblioteca parque do Alemão, que seria mais um edifício que a gente trabalharia, mas por questões de contexto mais urbano, mesmo, a Biblioteca Parque acabou não se... acabou fechando, enfim, e a gente, então, absorveu esse trabalho dele na Biblioteca Parque de Manguinhos, que ele continuou e seguiu com a mesma... Aqui, então, já finalizando, a gente só fez no catálogo ele apresenta o contexto, um pouco do que é o afresco, um pouco do que foi o curso, a arte, a técnica do afresco, e falando também um pouco uma mini biografia do Lidio Bandeira de Belo, mostrando os murais em afresco que ele realizou na Itália, e também falando muito rapidamente da oficina Escola de Manguinhos. Então, esse é o catálogo que está disponível, a marca da Fiocru. E aí, pronto, agora a gente vai... A Cristiana vai fazer um ajuste muito rápido aqui na configuração e a gente já vai, então, passar os filmes. que a partir de agora, como a gente vai precisar desligar a luz do auditório por conta da exibição dos filmes, os intérpretes de Libra, Xelê e Décio, eles vão para uma sala lateral e só vão ficar visíveis para quem está nos acompanhando na transmissão ao vivo. E aí, depois, eles retornam na hora da roda de conversa. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 No módulo básico do curso de afresco, as disciplinas expositivas versaram sobre o contexto histórico e cultural do afresco, os aspectos artísticos relacionados à arquitetura, noções de planejamento para a execução de um mural em afresco e saúde e segurança no trabalho. A abordagem foi basicamente histórica mesmo, tentando entender como é que a arte foi incorporada à arquitetura. Nós que estudamos arquitetura e trabalhamos com patrimônio, a gente chama de arte integrada ou bem integrada à arquitetura. E muitas vezes a arquitetura só faz sentido se aquela arte estiver lá. O módulo específico é composto por disciplinas expositivas e práticas voltadas ao desenvolvimento das habilidades necessárias ao ofício e a sua conservação e restauro. No curso de afresco, os alunos tiveram aulas de desenho, composição, técnicas de pintura e de restauro. No curso, a gente teve desde aulas de alvenaria, uma aula mais voltada para a parte realmente da argamassa de cal, o que na verdade transcende o próprio afresco, porque a argamassa de cal é a base da arquitetura de toda a antiguidade, então isso é um conhecimento que também está relacionado à própria construção, às construções antigas. Vou colocar uma e meia de areia e uma e meia de pó de mar. Então tem duas partes de cal para três de cá, para fazer a proporção de um para uma e meia. Além disso, há o lado artístico, que aí entrou a importância do Bandeira de Mello, o artista plástico, que ensinou para a gente a parte artística dessa técnica, do afresco. Então o curso conseguiu conciliar essas duas coisas, um pensamento de arquitetura com um pensamento poético e artístico. Esse braço desceu, não desceu? É parabéns. Ele continua aqui ou aqui desce também? Ele quando chegar aqui, ele vai fazer isso que está aqui. É, é isso que está aqui. Então pronto, vê lá. Porque nessa hora que eu estou trabalhando com ele, isso é o olhar. Aprender a ver. Ou melhor, se apossar daquilo que está lá pelo olhar. As coisas guardam uma certa relação entre si e essa relação ele tem que trazer para mim. Para mim, assim, fazer o curso foi um privilégio. Ele apresentou um grande salto, assim, o que eu gosto de fazer, eu sei fazer, que é pintura, desenho. Então juntou as coisas que estavam faltando, assim, para mim. E eu que não me aprevia a trazer a figura que aparecia na minha paisagem, que era pura e simplesmente uma pinceladinha lá dentro da paisagem, aquilo era uma figura. Uma vez conhecendo a bandeira, vejo que estou fazendo o circuito contrário. Por que vocês têm a maneira de trazer esse capacinho, da beirada, em cima desse que está aqui, porque esse não vai dar certo. Vai ficar essa massa pesada escura aqui, vai pesar essa escura aqui. Quando você construiu essa forma aqui, e construiu essa forma aqui, que você armou isso aqui atrás, Essas três formas fizeram uma linhava por trás dela. Elas fizeram uma ligação rítica. O grande aprendizado foi compreender que a própria estrutura da pintura, os próprios elementos formais, eles constroem um significado. Então a própria composição em si, ela já tem um significado. A estrutura abstrata, ela constrói um significado que também é simbola. Antigamente, quando eu pintava um quadro, ele era todo muito explicado. Ele era todo muito... Tudo que você olhava era muito trabalhado. O mar era muito trabalhado, o fundo, o cadastro abarrado, o cara lá... E o Bandeira, ele foi muito importante nessa época, nesse sentido. Deu a aprender a desapegar do que não interessa no quadro. Deu a aprender a direcionar os olhos do espectador para o centro, do que é importante mostrar. Aí você fechou isso aqui e fechou isso aqui. Essas duas direções ainda ajudaram a concentrar a atenção aqui nesse centro. Então está organizado o negócio agora. Então agora eu vou refazer ele inteiro para estudar melhor as figuras. É, mas isso aí, primeiro faz a mancha geral, primeiro. Dentro da mancha que você vai fazer as figuras. Tá. Você tem que partir do todo, papá. A gente sabe que o Bandeira fez, realizou dois afrescos na Itália. E isso sempre, ao longo da minha formação, isso sempre ficava na minha cabeça, assim, né? Desconhecia qualquer outro pintor brasileiro que tivesse feito isso. Isso, para mim, era da maior importância, né? E ter um contato pessoal com ele, num curso especificamente sobre afresco, né? Foi, assim, muito produtivo e enriquecedor. Eu sei que eu fiz isso em referência, né? Eu fiz tudo de cabeça, né? É. Quando você for fazer uma pintura afresca na parede, você não pode estar inventando na parede, não. Porque, senão, depois não fecha o trabalho. Você tem que ir em cima do teu projeto. Então, é importante você aprender a fazer uma coisa e transportá-la para cá. Para mim, é a técnica mais mural que tem. O que quer dizer isso, técnica mural? Ela quer dizer uma técnica para ser pintada no muro, na parede. Porque ela não está pintada na parede, ela é a parede. Você emassa a parede, enquanto está molhada, você pinta a tinta penetra na massa da parede e faz parte da parede. Não é uma pintura aposta, não está em cima da parede. Ela é a parede colorida. No módulo complementar, foram realizadas palestras, seminários e visitas técnicas para apresentar aos alunos experiências de preservação e restauro. A melhor coisa para quem vai executando é você conhecer o material. Conhecer sua técnica não adianta. Porque o material, ele age aqui de uma forma e aqui de outra. Como esse é um curso sobre a recuperação e o resgate da arte da técnica do afresco, durante o planejamento do curso, por sugestão do professor Bandeira e com a colaboração da Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz, foi criado um quarto módulo. Um trabalho de conclusão de curso, em que cada um criou e executou um mural em afresco em edifícios de uso público no Rio de Janeiro. O projeto, escala um para cinco, um para dez, etc. O cartão, na escala de um por um. E a carta de espólver, é o papel de transporte. A gente hoje não usa mais o espólver, usa o decalque. Dá certo. Melhor, inclusive. O trabalho, então, é uma espécie de quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Você vai tirando do estúdio, do papel de transporte, os pedaços, transportando e emendando. E tem que ser sento um do lado do outro para fazer dar certo. Não pode começar aqui, depois ir lá para o pé, depois voltar para o ombro. Vou para esse ombro aqui, emendo nesse braço, faço esse pedaço do colo, vou no pescoço, faço a cabeça, vou naquela máquina que está ali, faço um pedaço dele, etc. É uma técnica que, ao mesmo tempo que ela não permite tanta exploração ou ser intuitivo, porque você não tem muito tempo, né? Ela perdoa muito, ela é estranha. Ela tem várias etapas enquanto você está pintando e você... Ela meio que te leva. Ela não permite que você retorne após a secagem da massa. O pintor tem que ter, primeiro, muito mais, ao mesmo tempo, muita estratégia de trabalho e, ao mesmo tempo, muita sensibilidade no momento da execução. Você não sabe exatamente até secar, até passar uma semana, você não sabe como é que vai ficar. Mas, enquanto está pintando, eu não esperava que fosse tão gostoso, que fosse tão bom, né? Não tem água e pigmento, é estranho, mas é muito gostoso. Dá para fazer muita coisa. Você consegue fazer aguada, consegue fazer opacidade, tipo guache. Aqui, tudo tem que ser com tempo bem contado, não tem espaço para improviso. Depois que você montou a sua estratégia, você tem que ir ali e executar. Eu já chego aqui com todas as cores prontas, todas as tonalidades prontas. Eu venho com um potinho para cada variação de cor, para não ter que misturar nada, porque não perder um segundo. E isso é um ganho, porque, às vezes, eu perdi há muito tempo ali, não devanei para fazer. Acho que a fresca te dá um foco na pintura, te obriga a ter um processo. Existe uma mudança substancial em quem produz o mural. É uma imaginação que se dá por ação, uma imaginação que não é pura, uma elucubração mental. É uma imaginação que se dá por contato. Então, é nesse ato laborioso de trabalho que a mudança se estabelece. Para escolher os edifícios que poderiam receber os afrescos, uma equipe multidisciplinar da Fiocruz colaborou para o levantamento dos espaços disponíveis na cidade. Ficou definido que os edifícios precisavam ter duas características principais, acesso irrestrito e uso público. Outra premissa para a escolha dos edifícios é que eles fossem localizados nos territórios onde se situam os campos da Fiocruz de Manguinhos e de Jacarepaguá. Aí, a partir dessa primeira seleção, o segundo momento já foi. Tanto levar o próprio Bandeira e os alunos a esses edifícios, por quê? Uma coisa é a gente avaliar tecnicamente. Outra coisa é o aluno se identificar. O Bandeira também avaliar, de certo modo, tecnicamente. E aí, fazendo essa relação com a própria arte. E um terceiro segmento é o gestor, a administração desse edifício, comprar esse projeto, aceitar fazer a parceria. No mural, você tem que estar preocupado com quem vai ver, de onde vai ver, por quanto tempo vai ficar olhando, ele está próximo ou ele está longe. Você tem que pensar na questão temporal, porque o mural pode ficar ali para sempre. Isso aqui pode ficar com 8 mil anos. São bem diferentes do que uma pintura de cabanete, pintura interna. Por que é diferente? Porque o mural, ele fixa um lugar. Você vai trabalhar a parceria com ele. Você está fazendo algo que tem um público olhando. E não é algo que eles estão acostumados a ver. Então, tem um andame e as crianças ficam, pô, mas para quê que serve? Você está lá, joga massa na parede, parece um pedreiro. Um minuto depois, você está ali pintando, minucioso. E isso é interessante, essa troca que você tem com as pessoas, porque você vai ficar meses num lugar. Elas ficam vendo aqui os recortes das figuras, aí talvez fique imaginando, pô, o que será que vai entrar ali? Como é que vai ficar aquele lado? Isso é uma coisa que um artista em casa, você não tem isso. Às vezes, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sei que quando eles estão meio entediados com o Mili, ou está demorando muito, eles olham para ali, né? Então, alguma coisa, eles veem ali, é claro, o belo é atrás, né? A beleza atrás. Então, eu fico contente de tê-la. É, com gratidão de vocês terem olhado para essa comunidade simples, olhado com carinho. Eu ajudei o Rafael ali para fazer uns arrematezinhos ali, que ele pediu para ajudar. Mas para aprender isso aí, é muito difícil aprender isso aí, entendeu? Mas foi bom ajudar ele, foi bom. Adoraram a imagem, adoraram. Adoraram. Adoraram a imagem. Está muito lindo. Por isso que aumentou, está aumentando o casamento, está aumentando o batizado. Agora tem quatro batizadas, cinco batizadas. A igreja está bonita, porque não quer fotografar, quer filmar. A única coisa que a comunidade hoje tem é isso aqui. É um cinema, é ver uma biblioteca, é ver uma estrutura dessa, você está entendendo? Isso para a gente não é uma honra? É uma honra. Que só nos lugares da Zona Sul que tem um desenho desse, só no lugar do centro da história da cidade que tem, por que em Manguinho não pode ter? Eu só tenho a agradecer. E que não sou eu que agradeço. Na verdade, é Jesus Cristo que agradece. Que ele possa relascer cada dia no coração de cada um que veio aqui e participou desse trabalho maravilhoso, que para a gente foi muito, mas muito importante e muito gratificante também. E que vai ficar na história da Vila Autódroma e da Capela São José Operário para sempre. O Conjunto dos Murais em Afresco cria um roteiro artístico importante na cidade do Rio de Janeiro, cuja exposição permanente e acessível não apenas resgata, documenta e atualiza uma arte milenar e sua técnica, mas também retorna para a sociedade os recursos investidos na realização do curso em forma de arte. A palavra de arte ela só existe no momento em que ela é vista pelo espectador, que até então ela não tem sentido. Se você fizer uma grande obra e enfiar ela num túnel, esconder, ninguém vê, ela não completou o ciclo. Um livro só tem interesse quando você escreve e o outro lê. Quando o outro lê, fecha. Na verdade, fazer um mural, fazer uma pintura é você acrescentar humanidade para o mundo. Não é uma mera ocupação de espaço. É você dar esse sentido maior. Ele se relaciona com o suporte, com os ambientes aos quais ele pertence de uma maneira muito diferente. Ele gera isso, ele gera pertencimento. Então, ele promove um contato, ele se integra e ele reintegra. Você no Rio de Janeiro inteiro, você tinha dois murais frescos. Você tinha um do Portinari e outro de um cara meio anônimo ali na Biblioteca Nacional. Só nessa igreja aqui você tem quatro agora. Quanto menos conhecimento perdido, melhor fica a sociedade, né? Quanto mais informação você tem, quanto mais cultura você tem. Eu sei disso porque a informação, a cultura, a arte me salvou de ser tudo, de ruim. Quando eu era mulher que andava no meio de bandido, me salvou de ser bandido. Me salvou de querer ir para a polícia para matar bandido. Me salvou de estar na merda, de virar mendigo, de ficar maluco. A loucura me salvou assim, uma porrada de vezes. Me salva constantemente. Quem sabe do meio desses meninos que estão aqui em volta, que assistiram isso, não vão sair algum artista depois por inspiração nisso. A gente escolhe os caminhos quando vê os caminhos. Quando você não tem notícia deles, como é que você vai escolher uma coisa que você não conhece? Mas eu posso garantir a você que deve ter algum garoto na redondeza que deve ter esse ficado de olho grande na coisa. E aí Amém. 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 Meus dois anos foi pra juntar grana, pra eu comprar um material pra fazer pintura em carro, moto, bicicleta. Tô sempre buscando ficar onde tem a pintura e desenho. Não me formei em pintura, me formei em gravura. E tenho muita dificuldade com a questão da cor, porque não estudei cinco anos de pintão. Estudei praticamente é preto e branco, é muito mais valor do que cromaticidade. Trabalhar com grandes suportes, acho que é a grande pegada do pintor, todo pintor quer uma grande obra. Não tô usando o resultado, acho que se classificar um resultado, talvez me dê uma pressão. Esses cinco artistas realizaram entre 2015 e 2017, murais em afresco na Biblioteca Parque Marielle Franco, que fica na entrada da Comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Esses murais são o trabalho de conclusão do curso A Arte e a Técnica do Afresco, realizado pela Oficina Escola de Manguinhos, cujo professor titular foi Lídio Bandeira de Melo, um dos raros pintores brasileiros que detém o conhecimento dessa arte milenar e sua técnica. O objetivo é valorizar esses profissionais que vão, ao longo da vida, ganhando conhecimento pela própria experiência do fazer, do dia a dia, que aprendem com seus pais, com outros mestres. E também divulgar esses ofícios tradicionais para estimular pessoas jovens a também se interessarem em aprender esses ofícios e então poder atuar nas obras de conservação e restauração. Entre uma fala, um material, uma anotação dele, é um balneário de experiências. Eles não se autodenominam, mas que a gente denomina como mestre, talvez por conta disso, desse brilho que sai no que se fala ou no que não se fala. Quando eles olham, é um contato muito lindo. Essas coisas a gente tem que fazer, tem que fazer com paixão, você tem que se jogar ali, fazer bem feito. Olha aqui, o bloco aqui é importante, esse bloco. Tem um bloco definido aqui. Tem um bloco definido aqui. Repara aqui. Ele tem um bloco definido aqui, tem um bloco definido aqui, tem um bloco definido aqui. Fazer aula com ele de modelo vivo. A gente sempre queria que ele desse aula de pintura. Quando saiu o edital, eu falei, caraca, não acredito. Como pintor, ele me ensinou grande parte das técnicas que eu domino hoje e a parte compositiva também. Ele que me ajudou em boa parte nessa composição a acertar o que estava solto, o que estava frouxo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, um, dez, não chega a cinco. A proporção... Ele vai ter essa proporção para isso aqui. Aqui parece mais um anão. Aqui no curso de aprecho com bandeira, eu passei a pensar o que fazer, como fazer e onde fazer. Eu já sei o que é errado e certo. Eu não sou mais repenho do acaso. Todo o trabalho é muito claro. Ele é feito... Tem uma luminosidade muito grande. E ele tem exatamente o ponto mais escuro do trabalho aqui. Então, você tirou a atenção daqui e jogou para lá com isso aqui. Você tem que resolver isso. Custa um mês, talvez, duas semanas. Capitulou o que ele passou. Aí, quando eu capitulou a mensagem dele, eu tenho um avanço muito alto. Esse é melhor do que o outro. Esse curso, de maneira geral, está sendo determinante no meu futuro. Semana que vem, eu embarco para Lisboa, um doutorado em desenho. Meu projeto de pesquisa no doutorado lá é fruto do que eu comecei a estudar aqui no curso. Na primeira conversa que a gente teve com o Bandeira, já de um primeiro momento ele propôs, diz, olha, eu acho que também os alunos que fizerem esse curso, eles deveriam, porque é um curso que eles vão fazer de graça, eles vão estar aprendendo essa técnica, eles deveriam produzir um mural em algum lugar da cidade. Então, seria interessante que esses murais fossem desenvolvidos nas comunidades do entorno, porque aí também tem toda uma relação da Fiocruz com essas comunidades. E aí que vem toda a relação com esses gestores desses edifícios. A única coisa que a comunidade hoje tem é isso aqui. É um cinema, é ver uma biblioteca, é ver uma estrutura dessa, você está entendendo. Esse trabalho aqui, ele chamou muita atenção, né? Os nossos leitores ficaram muito curiosos, né? Eles viam aquele andanho e mequi, eles viam que alguma coisa estava acontecendo nesse espaço aqui. E os meninos também, querendo saber como é que faz, quando que fica pronto, o que vai aparecer. E a coisa aparece, né? E aparece muito, muito aos poucos, mas vem. A tapoeira, que é uma arte marcial e também uma cultural, que é movimentado, né? Então, tem mais de coisa pra mim, trabalhar em cima dele. Como é uma biblioteca, a primeira coisa que me veio foi a questão do conhecimento. Aí vai ter uma figura central que ainda não está aqui, que é um leitor. Os personagens em volta vão estar meio que incorporando, eles estão imaginando eles dentro dessa história. Vai ter uma árvore grande e tem um grupo atrás que vai estar plantando uma árvore. Fazendo uma ligação junto com essa coisa da semente que você planta na criança, quando ela está. Nesse lugar de cultura, nesse espaço de conhecimento, essa semente que você planta, que permite que ela seja livre, que ela consiga expandir a cabeça, ter outras possibilidades. O mural em si é como se fosse um discurso público. Então, eu não posso deixar de falar do povo. A gente está num lugar que é para o povo. Quando a gente visitou o Museu da Maré, eu fiquei sabendo dessa procissão que era algo recorrente. Ano após ano, no dia de São Pedro. E era uma procissão do povo. Então, eu achei interessante pegar essa questão local e tentar trazer para os dias de hoje. Tentar trazer o passado, que às vezes já não acontece mais, essa procissão acabou. Tentar trazer o que o povo tinha e às vezes se perde por não ser lembrado. Tudo ali é um retrato dos lugares onde eu vi, onde eu passo, onde eu trabalho. A gente retrata uma fiela dentro de uma comunidade, um lugar onde as pessoas param, se encontram e conversam. E ali eu visualizei esse cenário com uma atitude que deveria ser feita mais vezes, que é a leitura. Pensando no mural para cá, pensando em alguma coisa que se dirige a uma comunidade, que está em um certo espaço, desse espaço inserido em uma comunidade, eu estava relendo A Pedra do Reino. Então, eu achei interessante, bom, A Pedra do Reino, Ariano Soassuna, se dialoga bem com a biblioteca, buscando referência no trabalho do Bandeira e tudo mais. Eu achei que seria interessante também que fosse uma espécie de afirmação pela forma dessa ligação com uma tradição de cultura moral brasileira, de uma expressão forte no modernismo. Então, não é alguma coisa saudosista, nem uma defesa de uma volta ao passado glorioso. É só uma referência carinhosa e ponto de partida. O Afresco trata da temporalidade de uma maneira muito diferente. Ele se relaciona com o suporte, com os ambientes aos quais ele pertence, de uma maneira muito diferente. Ele gera pertencimento, ele promove um contato, ele se integra e ele reintegra. Esse espaço mudou muito. Quando os afrescos chegam aqui, a gente fazia visitas guiadas, que as pessoas passavam aqui, tum, direto, ia para o Cine Teatro. Quando você coloca esses afrescos aqui, todas as visitas mediadas que a gente faz nesse espaço, o grupo já para. Você tira pelas crianças que querem desenhar, querem pintar, e espelha aqui, olhando, que às vezes a gente bota a pintura aqui. Eles olham para cima para ver se desenha igual. Eu gosto de fazer aula de dança aqui, agora o balé está sendo feito aqui. Então isso aqui ficou assim um cantinho, que todos querem fazer alguma coisa aqui dentro. Uma alegria muito grande saber que isso é permanente, porque a gente hoje vive num espaço onde tudo é muito volátil. E quando eu vejo que essa permanência desse trabalho é muito duradoura, isso me deixa muito satisfeita. Esse projeto ter vindo para cá, para a biblioteca, foi uma coisa de uma alegria muito grande. Isso para a gente não é uma honra? É uma honra. Que só nos lugares da Zona Sul que tem um desenho desse, só no lugar do centro da história da cidade que tem, por que em Manguinho não pode ter? O público dessa biblioteca é 75% de jovens. E são jovens que hoje têm uma potência enorme, uma potência de transformar, de trazer uma esperança para a gente, uma esperança de transformação política, social, humana. Minha vontade disso aqui, não ter um parque de Madureira, aqui ser o parque de Manguinho, gente. Por que não pode ser o parque de Manguinho? Porque nós temos uma estrutura para isso. que as crianças podem entrar à vontade aqui, podem, né, andar, fazer sua festa de aniversário, igual na voa, as pessoas fazem. Por que não pode fazer aqui, um final de semana? É só atirar, empurrar e bombar? Não pode, eu acho que isso não tem que botar na mente das pessoas, não. A gente vai para lá e isso aqui vai ser o melhor, não é? A gente vai para lá e isso aqui vai ser o melhor. A gente vai para lá e isso aqui vai ser o melhor. A gente vai para lá e isso aqui vai ser o melhor. A gente vai para lá e isso aqui vai ser o melhor. A gente vai para lá e isso aqui vai ser o melhor. A gente vai para lá e isso aqui vai ser o melhor. A gente vai para lá e isso aqui vai ser o melhor. Marcos Teixeira foi aluno do curso A Arte e a Técnica do Afresco, realizado pela Oficina Escola de Mandunos. O professor titular foi Lídio Bandeira de Melo, um dos raros artistas brasileiros que detém o conhecimento dessa arte milenar e sua técnica. Ao final do curso, cada aluno produziu um afresco em um edifício de uso público na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de Minas e no início eu comecei a trabalhar e tal, e depois eu entrei para a faculdade e o nome do Bandeira era sempre o nome presente, né? Quando apareceu o curso de afresco, vi que o Bandeira seria o professor, né? Eu fiquei super feliz, assim, e acabei passando, né? No processo seletivo e foi muito bacana, assim, é um cara que eu admiro demais, assim, é que eu tenho como referência para mim, né? Passou a lei, como é que você resolve, tá vendo? Não, eu pensei em fazer subgrupos, porque estava muito polvilhado. Pois é. Porém, eu fico pensando... Mas vou dizer um negócio, vai dar muito mais peso a composição esse grupo aqui, esse grupo. Olha, olha, mas se você organizar ela é muito mais, vai ficar muito mais mural do que aquilo. Como a gente diz lá em Minas, eu vou ter que comer muito angu, rapaz. Qual é o aluno? Você está na idade de investir para o futuro. Você está ganhando uma coisa colossal para frente, porque você nem sabe o que é. Quando a oficina de escola propôs que fizéssemos um trabalho ali para a região de Manguinhos, eu tentei procurar algum prédio com o qual me identificasse. Também por ser católico, eu pensei assim, poxa, eu vou fazer um trabalho para essa capelinha. Você viu uma igrejinha que recebeu antes o Papa e depois ter com carinho toda essa beleza nessa pintura. Ela nos ajuda a rezar, no caso, o belo, religioso, artístico, nessas pinturas. E sempre foi assim na igreja. A catequese, antes, ela foi ensinada dessa forma, porque o povo não sabia ler. Chamava-se até de Bíblia dos Letrados. Eu escolhi o fundo azul porque eu queria... Passa essa ideia mesmo de um céu. Fazendo um pouco de referência também às imagens de Fran e Jérico. Muitas vezes ele usava essas áreas de cores mais chapadas, com poucas variações, né, do claro e escuro, até mesmo na sombra. Ele faz um sombreado que era muito suave. Eu escolhi um tema, né, que seria a história da salvação. Você tem a figura do Cristo, ele está morto e ressuscitado ao mesmo tempo. Ao lado dele tem Maria. Ela está tanto como a Máter dolorosa, a Virgem dolorosa aos pés da cruz, mas também ela é aquela mulher que aparece no Apocalipse, que também é uma figura dupla com a igreja, né. Então, é uma mulher revestida de sol com a coroa de duas estrelas na cabeça, né, e que pisa a cabeça da serpente, do mal. Do outro lado, temos São João, né, São João é um evangelista. Ele tanto está no momento quando Cristo foi crucificado, ao mesmo tempo já como evangelista, porque ele segura em uma folha, né, em parte ali de uma escrita mesmo dele. Ele era dos discípulos, o discípulo mais jovem, e é aquele discípulo que escuta, né, deita ao lado do Cristo. Então, ele é representado pela cor verde. O azul representa Deus, né, na sua totalidade, na sua grandiosidade. E o vermelho representa, ao mesmo tempo, a humanidade, o sangue, né, ou seja, o que é do ser humano, mas ao mesmo tempo a realeza. Maria, ela tem azul dentro e vermelho por fora. O que quer dizer isso? Que Maria é o ser humano, é a mulher, que acolheu Deus no próprio ventre. E Cristo veste, né, uma casula. E essa casula é de cor vermelha, porque é a cor litúrgica para a celebração dos mártires, né. Então, ao mesmo tempo, ele é aquele que celebra, e ele é o cordeiro imolado, né, aquele que deu a vida por todos. Se não me engano, o tempo total foram seis meses. No final, também, do projeto, eu fiz uma oficina com a comunidade, ensinando, né, técnico também. Algumas crianças, né, adolescentes, eles se interessaram, viram mesmo. A própria comunidade, né, muitas pessoas iam até lá, né, para ver o afresco e perguntavam, se interessavam, né. Então, eles se envolveram bastante mesmo, assim, com o trabalho que foi feito. Às vezes, ó, vou contar uma coisa para vocês. Eu sei que quando eles estão meio entediados com o Meli, ou está demorando muito, eles olham para ali, né. Então, eu fico contente de tê-la. É, com gratidão de vocês terem olhado para essa comunidade simples, olhado com carinho. Isso traz mais uma beleza para a nossa comunidade cristã, aqui de São Jerônimo e Meliane. O que é isso? Tchau. 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 Eu morava em uma comunidade na Ponceca, que é a Vila Ipiranga, e ali, a partir dos oito anos, eu comecei a fazer um serviço na comunidade. Eu ganhava uns trocados, era pouco, mas eu comprava lápis de cor, comprava umas coisinhas e ficava desenhando. Sempre fomos humildes e pobres, meu pai fez uma força para poder pagar até a quarta série, e depois eu tive que ir para o ensino público. Lá eu perdi um pouco o foco dos estudos, e comecei a, como eu tinha 10 para 11 anos, comecei a me envolver com o pessoal que fichava, e me tornei fichador. Mais à frente, me envolvendo com a arte, pesquisando sobre pintura, eu me deparei ou tropecei sobre as pinturas e a história de Davi Alfaro Siqueiros, que foi um muralista mexicano. Tanto que eu comprei o livro dele, como se pinta um mural. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer muralismo. Quando apareceu a oferta do curso, as coisas se conectaram. Eu falei, essa é a oportunidade de eu continuar o meu pensamento e botar em prática essa questão do se expor como artista. Antes de começar uma pintura, eu faço um breve estudo, mas bem solto, só para saber quais cores eu preciso usar. Aqui são alguns deles, são bem soltinhos mesmo, nada bem amarrado, tem que ser bem rápido. Cada personagem desse vai ser um paciente que foi internado lá na colônia. Mulheres e homens, eles vão vir por aqui, mulheres e homens, entendeu? Eu vou fazer uma visita semana que vem lá no museu. Agora você tem que dizer o seguinte, é preciso definir melhor essas coisas. Sim, sim, vou trabalhar melhor. O projeto foi iniciado por mim, eu pedi ajuda a um companheiro de turma, que eu considero meu amigo, que é o Vladimir Valente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Se alguém soubesse... Ainda sempre descobrindo o amanhecer. Ainda sempre descobrindo. Foram feitas algumas composições até que se chegasse a que agradasse ao Bandeira, a mim e a direção do museu. Passou a ser uma residência, de fato, do Flávio. Ele pôde, de alguma maneira, teve muito tempo para isso, para conviver com os nossos participantes, os nossos clientes, os nossos pacientes aqui da colônia de Dona Moreira, do Museu Bispo do Rosário. Esse é o Bispo do Rosário e esses são os ex-pacientes, são figuras representando os ex-pacientes da colônia de Dona Moreira. Eu pensei não só no Bispo, mas também nessas pessoas, de uma certa maneira, foram lançadas aqui, esquecidas. A situação que eles passaram no passado, toda a discriminação, injustiças, as torturas. Esses no centro são duas crianças que representam a nova geração que está vindo, que está chegando. Elas podem ser crianças especiais e são crianças especiais. E a nossa missão é recebê-las bem, é fazer com que elas tenham uma qualidade de vida melhor e sejam tratadas melhores do que os ex-pacientes foram. Tem alguma coisa ligada à questão? E é difícil, né, cara? É complicado. É muito preconceito. Você viveu algum tipo de preconceito? Sim, sim. Eu vivo até hoje. Eu vivo até hoje. Eu vivo até hoje. É um momento que não dá pra se expor, cara. Entendeu? Não dá pra se expor. Você não sabe o dia de amanhã, cara. Você não sabe o que... A reação do próximo, a gente cria uma faixa. Daqui você não passa, cara. Se você não entra, você é excluído. Entendeu? Então, a maneira de você se infiltrar no meio é passar por despercebido, né? Mas às vezes fica difícil, né, cara? Porque... É... Sequelas, o... Comportamentos, né? Deixar sempre... As tintas... Bem próximas. Eu faço as passagens descarregando um pouco da... Da intensidade da... Da tinta com água. Eu tipo faço... É, sai quase uma velatura. O legal é que algumas pessoas se sensibilizam e até aceitam. Mas outras não. Outras se afastam. Se afastam. Entendeu? Isso dói, né? No começo, né? Depois você cria antiportos. Você começa a ficar um pouco mais forte. E, pô... E aceitar que é uma realidade. Né? Mas num contexto geral, no total, na totalidade... É... É difícil, cara. Entendeu? Porque se não for sozinho, você vai enfrentar o mundo, cara. O trabalho vai nascendo. Aí depois chega um momento... Que você tem que se afastar um pouco do trabalho... Pra ver se ele criou uma unidade. Aí você olha e vê aonde se deve ajustar. Se tem que mexer em algum lugar. Lembrando que o afresco, ele fica sempre mais escuro quando tá molhado. Depois que seca, ele fica mais claro. Todo o dinheirinho que eu ganhava, né? Até hoje que eu ganho, né? Eu compro um livro... Sobre arte. Ou então, eu junto essa grandinha e faço um workshop, hein? Né? Faço um cursinho. Né? Eu tô sempre querendo aprender em... Em ser aquela esponja, sabe? Absorver o conhecimento. Sempre com aquela necessidade de aprender. Boa tarde, boa tarde. Né? Boa tarde... Né? Do... Okey Nota boa! T E aí 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 Conselho de Vieira agora não deixa de desenhar todo dia, nem que seja um rabisco, todo dia tem que rabiscar. Tá, tá firme O pigmento tá firme Tomara que apareça outro Se você fazer Tô doido pra fazer outro Tô esperando uma parede aí Dando sopa E alguém com vontade Esse foi o primeiro Foi onde eu penei Pra aprender Mas tem coisa muito boa nele Tem coisa boa Você marcou seu gol Feliz o dia Esses dois afrescos Compõem junto à cruz O tema Enquanto a Virgem Maria Ela resplandece E o Cristo Como Messias São José é aquela figura Que daria um suporte Pra que esses dois personagens Fossem glorificados O pintor tem que ter Primeiro, muito mais Ao mesmo tempo Muita estratégia de trabalho E ao mesmo tempo Muita sensibilidade No momento Da execução É uma técnica Sensível Sensível no sentido Que a coisa é meio viva Em determinado momento A argamassa A argamassa Fica muito apropriada Pra pintura Ela começa a receber Muito bem O pigmento E em determinado momento A argamassa Perde essa Digamos assim Essa vontade De receber o pigmento E a gente tem que correr Um pouco com a história Pequena besteira Pra tirar Você tira fácil Quer ver? Aquela escura Em cima da roupa dela Branca ali Aquele azul Que desce do rosto dela Lá em cima No rosto Tá bonito Mas aqui embaixo Em cima do branco Ficou forte Ficou forte demais Aí isso dá pra clarear É só uma lixinha fininha Depois você prepara Uma aguazinha de cal E põe pra cima Ah, uma água de cal É, é, é Uma lixadinha Uma aguinha de cal Perfeito Perfeito Vamos fazer isso Já Eu fiz uma composição Baseada em verticais Uma figura São José Fica ao centro E se estende Até o chão Com uma faixa Luminosa O azul do manto Da virgem Que repercute No céu E na água Isso foi Pensado De forma deliberada Nessa composição Na realidade Ambas As composições Têm uma Em algum momento Uma certa Agitação Essas formas Da paisagem Meio Hostis A presença De muitas pedras É como se fosse De alguma forma Elas representassem Aqueles entulhos Das remoções Os afrescos Foram pintados Entre 2014 E 2015 Quando a comunidade Da Vila Autódromo Vivia um processo De remoção Realizado pela prefeitura Durante as obras De construção Do Parque Olímpico Cerca de 700 famílias Foram removidas Nesse período Pessoas que a prefeitura Não conseguiu retirar Por decreto Por ameaça Por pressão psicológica Ela acabou Olhar Olhar pra mim E ver um sujeito Que se propôs A fazer uma pintura Que pelo menos Se propõe A permanecer no tempo No meio Dessa aqui Que está tudo Dessa região Que as casas Estão todas tombando Isso acaba sendo Uma coisa meio simbólica Sabemos que é uma arte cara Que não é barata Que é difícil Que está escassa Não é uma coisa assim Que se faz De uma hora pra outra Então tudo isso Tem um grande peso E na medida que essa pintura Foi sendo realizada Isso alimentava Essa esperança Essa força Esse sonho Da permanência Ele foi se realizando Quando ela começou A sair do papel mesmo Começou na parede É como se a gente Tivesse assim Nossa Nós conseguimos E ver ela terminada É muito gratificante É muito Assim Pra nós É tudo de bom Porque nós sabemos Que essa obra Vai ficar aí Anos e anos E anos Eu vou embora E ela vai continuar aí E assim Com uma história De resistência Com uma Com uma força Uma ferramenta Eu vejo ela Como também foi uma ferramenta Dessa luta pra gente Existe uma Uma mudança Substancial Em quem produz O mural É como se a capacidade De imaginação Tivesse totalmente Atrelada A essa forma Tão peculiar De junção Dos materiais Que é A condução Do pigmento Através da água Na argamassa Na argamassa Fresca É uma imaginação Que se dá Por ação É uma imaginação Que não é Pura Uma lucubração mental É uma imaginação Que se dá Por contato Então é nesse ato Laborioso De trabalho É que É que a mudança Se estabelece No final As 20 famílias Que não negociaram De forma alguma Acabaram assinando Um acordo No qual a prefeitura Construiria 20 casas Pra essas famílias Na rua Onde seria urbanizada E a capela São José Operário Não seria mexida Ela seria preservada Quer queira ou quer Não é uma pintura Fresca No Rio de Janeiro Eu só me dei conta E disse no final Pouca gente Vai poder contar Essa história Eu me recuso A achar Que a gente É só um reflexo Né De uma certa atualidade Eu acho que a gente É a atualidade A gente é agente A gente é um agente Da atualidade Eu acho que o importante É você entender O que é vital Pras pessoas Né Pra gente O que que O que dá sentido E o que que dá sentido humano Né Porque na verdade Fazer um mural Fazer uma pintura É você acrescentar Humanidade Pro mundo Né Mas eu acho que É por isso que é tão importante A atividade artística Né Dar um certo sentido Pra vida Né Tchau 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 tweet Tchau 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 a trazer a figura que aparecia na minha paisagem que era pura e simplesmente uma pinceladinha lá no dentro da paisagem, aquilo era uma figura não me atrevia a trazer essa figura com o primeiro plano uma vez conhecendo a bandeira e me aprofundando os estudos e a observação da forma entender a forma vejo que estou fazendo o circuito contrário é muito pintura de cavalete pois é como é que eu transformo isso? como é que eu transformo num mural? é isso que a gente vai ter que conversar estou tentando fazer um mergulho na busca desse conhecimento do estudo do desenho através da figura com mais profundidade e nada melhor do que ter contato com o bandeira que é um cara na minha opinião o último dos moicanos o cara é o cara olha a liberação olha a liberação toda essa forma aqui o que vai dar a ideia de leveza é o modo de construir a forma de flutuação no ar etc tá? falou? vai buscar isso aí vou fazer agora vai? vai brigar em cima o tema aqui é o povo e isso foi uma sugestão do próprio padre eu pensei que talvez esses trabalhadores pudessem ser os próprios apóstolos que eram pescadores o que tem uma relação com a própria igreja eu ainda não tinha muita ideia da construção dos próprios atributos dessas figuras foi uma coisa que foi surgindo com o próprio fazer de desenho e de composição as coisas aconteceram juntos essa figura aqui é André aqui é Tiago e aqui é João e do outro lado a gente tem São Pedro Nossa Senhora dos Navegantes e uma criança então a partir dessa ideia desses pescadores é que eu fui então construindo a composição e tentando integrar isso também com o trabalho do Fábio que é o trabalho que está aqui em cima O tema desenvolvido na minha pintura mural de respeito ao Divino Espírito Santo em um certo momento antes do curso eu entrei em contato com algumas imagens de Nossa Senhora Nossa Senhora dos Navegantes inclusive e aí surgiu essa oportunidade de fazer de realizar essa pintura nessa igreja houve essa conexão mas nada muito planejado A princípio eu ia fazer uma ceia uma santa ceia e eu fui conversar com um padre não esse daqui um padre lá de perto de onde eu moro e ele me falava que o ideal não era pintar a santa ceia porque estava na saída da igreja ela é um elemento de entrada é um elemento para estar no altar e ele me contou que teve no local do milagre da multiplicação dos pães de peixe que era um menininho que vinha e doava o pão eu achei barato o negócio do moleque chegar e dividir a questão e me baseei minha composição nisso aqui vai formar um peixe de costas para o outro está vendo aqui eu estou percebendo você precisa saber qual é a forma que você vai dar isso aqui vai estar muito mais iluminado que tudo o resto do quarto é por isso que eu estou dizendo então você precisa decidir alguma coisa que está aqui que carregue você para lá também que seja uma porta de entrada da vista por aqui ou uma porta de entrada da vista por aqui no centro eu coloquei o menino não dando o pão e peixe para Jesus no caso eu botei uma figura feminina no simbolismo de recebimento no caso também representando as mulheres da história dele que é Madalena a mãe dele e o próprio lado feminino dele de apolher e o próprio JC ficou aqui no meio como um sol simplesmente como luz ficou mais etéreo de certa forma esse grupo aqui tem uma diagonal que desce aqui em direção ao altar e do outro lado esse movimento também se repete são dois blocos que pontuam esse arco cruzeiro aqui no sentido de uma composição que é arquitetônica o pensamento mesmo de arquitetônica eu acho que a ideia é essa essa junção de todos esses elementos a arquitetura e a questão plástica e eu acho que a partir da junção de todos esses elementos é que surge o conteúdo simbólico não apenas da temática que a gente parte dela mas também de que maneira as próprias escolhas de contrastes de cores de textura de parede como isso também constrói um significado simbólico tem uma variação daquele desse aqui uma variação a primeira prova para ser admitido no curso nós tínhamos que fazer um trabalho de memória de criação ali na hora e por acaso naquele dia me veio na cabeça essa crucificação a cena sempre me interessou muito não sou tão religioso assim mas mas sempre achei muito e um desafio você retratar algo que já foi tantas vezes retratado como eu já tinha feito vários estudos desde o início eu acreditei eu acredito sempre muito nos meus primeiros instintos isso era a minha primeira motivação foi uma questão daí pra frente de agora pegar a escala da parede e refinar a composição e fazer a minha crucificação como você começou então eu sou desta e como toda criança eu sempre gostei de desenhar até que aos 16 para 17 anos eu depois de um acidente percebi que eu tive que aprender a usar o braço esquerdo porque o acidente me levou o braço direito um ano depois eu já com uma certa dificuldade no motor e tal comecei a descobrir a pintura e aí eu costumo dizer até que foi muito interessante porque simbolicamente falando foi como se eu passasse como se eu estivesse no mar em alto mar me afogando e passou diante de mim uma palheta e aí eu até brinco dizendo que essa foi a minha palheta de salvação desenho e pintura surge assim no período da adolescência mesmo e a partir daí eu tive como uma coisa inevitável e uma certeza absoluta que gostaria de desenvolver isso profissionalmente então para mim não existia outra possibilidade ou outro tipo de formação o trabalho de arte foi algo muito natural porque desde criança eu sempre rabisquei criando personagens e rabiscando o que tivesse por perto depois mais velho eu ingressei na escola de belas artes lá pude aprofundar o conhecimento de pintura realmente o universo para mim surgiu no momento que eu percebi que havia um significado mais profundo a arte me salvou de ser tudo de ruim quando era mulher que andava no meio de bandido me salvou de ser bandido me salvou de querer ir para a polícia para matar bandido me salvou de 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 na merda de virar mendigo, de ficar maluco, da loucura me salvou assim, uma porrada de vezes, me salva constantemente. Presta atenção, a primeira característica da pintura fresca é que normalmente é uma pintura para ser vista a uma certa distância, então aquela leitura de nariz colada, o tempo que você tem no teu quadro, você não vai ter não, ela está numa parede lá em cima. Você vai ter que construir bem as grandes massas, bem construídas, bem estruturas, isso de longe vira uma mancha, aqui não, de longe vai virar a forma. Pronto, e aí eu rumo, eu tomei esse caminho aí, opa, eu vou por aqui, mas sem querer chegar a lugar nenhum, eu só queria fazer aquilo porque aquilo me dava um prazer naquele momento, assim, que não dá para medir, o prazer que é você se colocar diante de um pedaço de papel, um lápis na mão ou de uma tela com materiais e tinta e começar a resolver alguns problemas que vão acontecendo diante de você. O pintor é isso, né, ele é um cara que tem uma ideia na cabeça, mas quando ele começa, ele não comanda mais, ele perde o comando, quem comanda agora é o trabalho. Na verdade, eu queria ser astronauta quando eu era criança, eu queria algo entre cientista, artista ou militar, eu tinha essa neurose. Em 12 anos eu comecei a estudar desenho e pintura para fazer efeito especial para filmes. Conforme eu fui amadurecendo, a ideia do soldado foi ficando para trás, a ideia do cientista foi ficando para trás também, e o artista foi ficando, foi começando a estudar, foi começando a... Eu tive três grandes mestres na vida, tive o Marlon Cilli, tive o Renato Ferrari e tive o Bandeira, quando eu fechar o tampo assim. E o bonito é esse percurso, esse diálogo teu com o trabalho que está surgindo ali. O resultado final, exatamente, vai ser o final desse bate-papo, mas com os acidentes de percurso, coisas que vão acontecendo que você não tinha previsto. Isso aqui depois, no final, vai dar aquilo ali que as pessoas, na realidade, elas é que vão completar o seu trabalho. Esse curso ter acontecido, para mim, foi a maior vitória que eu tive na minha vida como artista, foi a maior vitória que eu tive na minha vida como acossador, como renascentista. Em que sentido como renascentista? Eu acho que a gente vive um período de trevas, a gente vive um período punk, a gente vive um período onde a mediocridade e a ignorância são propositalmente colocadas para você. E eu acredito que, para sair desse período de trevas que a gente está, principalmente no Brasil, mas no mundo todo, eu considero o meu trabalho, mais do que de pintor, um trabalho de renascença, um trabalho de renascimento cultural. Cada dia que passa, eu estou mais e mais e mais vibrando com a possibilidade dessa viagem, desse mergulho, que é fascinante. Ou seja, você, através da educação do teu olhar, entender a fome, saber olhar para a fome, através do desenho e, a partir daí, pensar a fome. A arte é feita a duras penas. O artista não é um cara que bota uma roupa de plástico e se droga e fica indo aos coquetéis. O artista é um cara que rala, é um operário, é um cara como qualquer outro. E a função do artista é muito importante, apesar dela, hoje em dia, estar sendo meio que descartada. A função do artista não é curar doença, não é matar fome. A função do artista é alimentar a mente, é você alimentar, é filosofia materializada. E eu acho que isso é a minha forma de contribuir. Se eu fosse soldado, eu estaria numa guerra, se eu fosse médico, eu estaria num hospital, eu só fosse... Mas eu sou pintor e escultor, então eu estou aqui. Estou buscando melhorar cada vez mais o meu conhecimento através do contato com pessoas que, como já dizia o Milton, eu tento subir nos ombros dos gigantes. Subir nos ombros dos gigantes. E te ver mais longe. E te ver mais tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Virgílio, antes de você sair, vamos fazer uma foto com todo mundo aqui na frente? Vamos. Vamos. Tchau, tchau. A gente convida aqui para virem para a mesa os realizadores e os auxiliares, Gabriel, por favor. Eu não sei se tem mais alguém aqui. Vamos fazer a foto de todo mundo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Os autores dos murais, gente, quem tiver a ficar à vontade, quiser ficar aqui na mesa para participar do debate, tá bem? Pessoal, fiquem à vontade aqui para sentar a mesa. Eu não sei se a gente vai ter cadeira para todo mundo, mas a gente vai tentar resolver aqui. A gente vê como fazer. A gente divide o microfone. Olha o traço que tu usou. Olha o traço que tu usou. Dez anos do início. Eu fico aqui no canto. Tem som, não é? Dez anos. Não, tem que ir à frente. Dá para todo mundo ouvir. Dez anos. Enfim, conseguimos espaço aqui para todo mundo. Inicialmente, a gente esperava a presença do Bandeira, mas ele não pôde vir, mas ele está assistindo o evento em casa, enfim, na transmissão online que a gente está fazendo. Na verdade, é mais para ter um espaço mesmo para que as pessoas possam falar, possam se manifestar sobre toda essa experiência que está aí registrada. Eu só queria fazer um comentário inicialmente, porque, como vocês todos sabem, o projeto Mestres de Ofícios prevê a realização de cursos, e a partir dos cursos são captadas imagens, e aí você vai produzir um filme que vai dar destaque ao papel do mestre e da arte, ou do ofício a ele relacionado. Então, essa é a ideia. Mas esse caso foi o caso do curso de Afresco, que foi uma coisa sui generis, porque, na verdade, um filme viraram sete filmes. E isso não estava previsto. Então, na verdade, os filmes foram frutos desse processo, como se eles se tornassem necessários, à medida em que o curso foi evoluindo, e que aí surge o projeto da realização dos próprios afrescos, dos diferentes edifícios, o que também justifica registrar esse processo individual que cada um de vocês vivenciou ao passar pelo curso e ao realizar esse trabalho final. Eu acho que foi uma experiência única para todos, e também para Cristiano, que deu uma... Imagine o trabalho para editar tudo isso. Foi um longo trabalho. Foram produzidas muitas imagens ao longo desse percurso todo, e aí fazer a seleção dessas imagens, criar um discurso a partir delas. É um processo longo, mas que está aí feito. Então, queria que você falasse um pouco sobre como foi vivenciar tudo isso, fazer esses filmes nascerem, porque eles foram nascendo, na verdade, e eles não foram planejados. E também que depois vocês falassem da experiência que vocês viveram. Acho que isso já está registrado aqui. Mas agora é da experiência de ver os filmes. Porque isso vocês estão vendo, talvez, não sei se pela primeira vez ou não. Porque uma coisa é quando você está sendo lá, tem uma entrevista, tem um depoimento, mas quando você se vê na tela, dentro de um discurso que o filme cria, aquela fala ganha... Enfim, ela ganha um outro sentido. Bom, eu primeiro quero agradecer, vou fazer isso de novo e sempre, a Cris, que foi a pessoa que me convidou para começar a fazer os trabalhos, para fazer o Mestre Adorcino, e depois a gente continuou. Quero agradecer a Everton, que é sempre um parceiro, uma pessoa que tem uma visão de audiovisual muito interessante, um leitor do que está sendo produzido, uma pessoa com uma sensibilidade, ao mesmo tempo uma crítica, um interlocutor do ponto de vista formal. É bem importante, além de todo o processo interno que ele toca para que esses filmes possam acontecer. A Cris, eu só falei, porque ela é minha amiga também, a gente tem uma história, mas agradeço muito, agradeço a Everton, agradeço a Débora, que é também uma pessoa que... Outro dia a gente estava pensando num filme, eu falei, vamos comigo para a Amazônia, Débora? Aí ela falou, mas vou fazer o quê? Eu falei, você vai levar o seu axé para... É isso. Malu também, nossa parceria, nossa... Acho que a gente tem um diálogo que é firme, que é franco, que é colaborativo, que é muito importante para mim. E quero agradecer a vocês pela oportunidade de ter acompanhado esse trabalho, de ter... Foram muitas visitas, já tem muitos anos, mas para mim foi muito inspirador, muito especial acompanhar cada um de vocês nos seus processos e tentar construir nos filmes alguma coisa dessa vivência que eu tive com vocês. Eu realmente não tenho muito o que falar nesse sentido. Acho que os filmes fazem um conjunto, assim como os murais. O que eu sinto é que a gente fez um trabalho, todos nós fizemos um trabalho juntos, em que houve o curso, os murais e os filmes. só tenho a agradecer e espero ter, de alguma maneira, trabalhei para isso com dedicação, de escutar cada um de vocês na sua singularidade, na sua especialidade, e tentar traduzir no filme, porque o filme é um artifício, sempre, mas tentar traduzir alguma coisa do traço, especial, único, de cada um de vocês. Era isso que eu tinha para dizer, os filmes já foram uma hora e meia, já falei para caramba, uma hora e meia. Então, eu vou passar a palavra para eles, nossos artistas aqui. Bom, eu quero agradecer a Cristiana a paciência, eu estive lá, foi na correria, Cristiana, foi na sua casa para a gente fazer. Vocês estão ouvindo? E eu lembro que ela mandava para mim os e-mails, aí Marcos, como é que está? Então, esse respeito pelo trabalho, obrigado mesmo, Débora, Cristina, todos os percalços, tudo o que a gente passou, mas a gente está aí, e os colegas também, acho que está faltando aqui só o NEM, não é isso? E o Albano. O Albano. É, o Albano também, é isso aí. Então, está certo. Obrigado, tá? Parabéns. Olha, quero agradecer a Cristina e a Débora também por tudo isso, por essa empreitada que foi. Acho que todo mundo que entrou tinha no momento um sentimento de que não era uma coisa casual que estava acontecendo, era mesmo importante, mas assistir esses filmes esses anos depois, essa visão em perspectiva que ele oferece. Isso dá para a gente uma dimensão maior ainda do que foi e do que pode ser o legado desse projeto, porque ele não acabou, ele é alguma coisa assim que é semente, é como o moral do Alex, ele ainda vai motivar muitas coisas. Eu estou ainda um pouco impactado, porque a Cristiana, ela soube, foram os murais dela nesses filmes, ela soube casar o aspecto institucional, ela foi muito muito feliz na caracterização do curso, daquilo que ele se propôs, das dimensões que ele procurou alcançar, que foi para nós, assim, foi de uma formação muito rica, para além da experiência pessoal de cada um, ela casou esse aspecto com os personagens e ela teve a sensibilidade, de alguma maneira ela tocou as pessoas que elas se mostraram de uma maneira assim, muito... então, realmente, eu vou passar para os colegas. Bom dia, todos ouvem? Com a voz meio ruim. Bom, realmente foi... eu tinha visto trechos assim, há um tempo atrás, vocês tinham enviado do filme, mas, vendo os vários filmes assim, isso atualizou a minha memória sobre os acontecimentos e permitiu a gente ver coisas que fizemos em comum, assim, mas também a parte da execução do Afresco, a gente não estava mais em contato, tanto em contato, assim, né? Então, isso permitiu que você observasse, assim, como todas as pessoas foram importantes no que fizeram, assim, no que disseram, acho, inclusive, que eu deveria ter sido mais poético, assim, porque filosofado um pouco mais, foi muito seco nas minhas falas, alguém tinha que ter me avisado, assim, um roteiro. Não devia ter falado isso. Mas, assim, brincadeira da parte, quero agradecer muitíssimo, assim, essa iniciativa, né? E ressaltar, assim, não só a iniciativa do nosso curso, mas todos os outros cursos realizados pelo Fiocruz, jamais esperei fazer um curso de artes, assim, na Fiocruz, e relacionado a algo tão importante, né? E tão original, assim, mesmo, que está na origem, mesmo, das artes, enfim, da nossa formação. E, assim, foi importante por muitos motivos, assim, conhecer as pessoas, né? Conviver com alguns colegas que eu já conheci, assim, o Bandeira, né? Que eu não tive o privilégio de ter aula, assim, porque, quando eu entrei na Belas Artes, ele já não, já tinha se aposentado, né? Enfim, foi muito importante por muitos aspectos, assim, eu acho que... Acho que a gente tem que ressaltar mesmo todo esse trabalho que vocês fizeram, aí que o filme vem sublinhar, assim, de forma extraordinária e emocionante mesmo, porque eu não choro, assim, em público, mas eu fiquei emocionado com isso. Bom, é só agradecer, assim, foi uma experiência extraordinária, senão eu vou ficar falando aqui só para o Rafael. Bom, queria destacar aqui a importância do curso, eu acho que o Vladimir fala um pouco sobre isso no filme, né? destacar-se a importância do Bandeira de Melo, Dessa oportunidade que nós temos, né? De estar junto com ele e, de certa maneira, o Bandeira, ele traz esse conhecimento, né? Como se ele fosse uma peça fundamental que remonta a um conhecimento que foi passado para ele, que alguém passou para ele, Então, remonta uma linhagem, né? Então, de certa maneira, eu acho que esse curso tem essa dimensão histórica muito também pela presença desse artista que dedicou uma vida inteira à arte, etc., né? Mas, enquanto eu vi o filme, eu fiquei pensando assim, é interessante como o afresco é uma técnica que a gente faz com todo o cuidado para que dure milhares de anos, né? Enfim, né? E aí, quando a gente vê as obras do passado, a gente se atém muito só ao objeto final, Só aquele mural e a gente, às vezes, não tem acesso a tudo o que aconteceu ao redor daquela pintura, né? E aí, eu acho que o filme é justamente essa oportunidade de divulgar e registrar o que está para além de cada pintura, porque eu acho que, para os artistas, essa periferia talvez é o que seja o mais importante, eu acho, né? Isso é fato. E aí, o filme mostra essas histórias, A importância desses contatos, dessas relações, enfim, a história da Vila Operária realmente é uma coisa muito impactante, muito simbólica, eu acho que é isso, né? E eu acho que, junto com nós que estamos aqui, todos que trabalharam nisso, o Sete, que também é artista visual, atualmente, o Gabriel Leite, também é artista, o Selmo, então, assim, Bárbara Sotério, gravadora, muitos, enfim, artistas trabalharam conosco, né? Agradecer aqui a Fiocruz também por realizar esse evento realmente histórico, né? Então, Cristina, Débora, Priscila, e também parabenizar a Cristina, né? Grumbach, pela sensibilidade, né? Como eu comentei com ela aqui, porque foi muito preciso, assim, ela conseguiu perceber e expressar de uma maneira muito sensível, assim, exatamente, eu acho que o que cada um de nós, né? Como foi, assim, a metodologia do Bandeira, a perspectiva e esses pequenos acontecimentos, né? Enfim, que construíram essa vivência, eu acho que é tão importante na vida de cada um aqui, né? Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que vocês fizeram parte disso. Obrigado. Para mim, esse filme foi mais do que um adendo, né? Foi um revisitar uma época, lembrar do tempo que eu era estudante e o quanto esse curso agradeceu a minha formação, o quanto eu tenho que ser grato a todo mundo aqui. E acho que depois de tanta fala poética, bonita, fica meio solto, mas acho que gratidão e esperar o legado disso é o fundamental aqui. Eu, vendo esse vídeo que ficou maravilhoso, pelo menos eu só ouvi o final, mas o pouco que eu vi ficou bem, pegou o que é o curso, pegou qual era a intenção do curso, qual era a intenção dos alunos, mostrou a importância desse curso, que para mim é a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, que eu participei na minha vida. Se eu puder lembrar que eu ajudei alguma coisa à sociedade, eu acho que esse curso é o mais importante de tudo. e o filme pegou isso muito bem, eu só tenho a agradecer, mesmo eu estando vendo no filme que eu estou bem acabado, mas eu só tenho a agradecer a vocês, eu tenho que agradecer a Cristina, a Fiocruz, a Débora, todo mundo, a Tanael, os alunos, artistas monstruosos que estão aqui, entendeu? E, para mim, foi um grande auge, assim, foi fazer esse curso. Obrigado. Bom, eu sinto, acho que muito do que todos os meus colegas já falaram com relação ao vídeo, com relação à experiência do curso, acho que a minha primeira impressão me vendo e vendo o processo do vídeo foi lembrar como que eu fiquei praticamente no finalzinho, eu queria muito agradecer a vocês pela paciência, eu acho que eu fui o último a entregar o meu mural. Não, já tinha, não fui o último, ali na biblioteca eu sei que eu fui, os andames já tinham saído, a gente contratou outra, deve só para mim, eu entreguei acho que sete dias antes de fecharem a biblioteca, então, se eu não terminasse eu não ia terminar. Né, o Rio de Janeiro estava naquela situação extremamente complicado, né, enfim, ainda é complicado, mas, e foi interessante ver, assim, isso é até um pouco curioso, assim, o relato do, do meu relato no vídeo, porque a entrevista, como eu fiquei muito para o final, eu ainda estava muito no início da minha pintura, então, eu aprendi uma série de coisas que, inclusive, mudariam o meu discurso com certas coisas que eu falei, do que eu estava sentindo e como, como era o processo da pintura, que, assim, no final, quando, assim, não tem mais o que fazer, eu aprendi uma série de coisas, foi assim, o maior aprendizado meu mesmo foi já, já depois do que eu, do que eu relatei, então, assim, é interessante ver como eu senti antes o que eu falei antes, todo aquele processo, aquelas ideias que eu tinha do afresco no início e até como eu estava pintando no início e como eu passei a pintar no final, como eu tive aquela coisa de, ah, levo todas as minhas tintas, eu não misturo nada aqui, mas no final não teve muito jeito e eu precisei e foi interessante até ver o que você falou, né, de, ah, é uma coisa viva que está ali e eu só peguei isso no final, no final, é, assim, tem que ter a estratégia, tem que chegar pronto, mas quando você está pintando, você tem que ser flexível, você tem que, você tem que conseguir improvendar, você tem que saber se virar, né, quando a calda secando na sua frente, no finalzinho era o que? 20 de dezembro, um calor absurdo naquele telhado, mas um calor inacreditável, inacreditável, então, assim, a calda, que nos seis primeiros meses antes, porque eu fiquei, acho que ali, seis meses também pintando, durava cinco horas, seis horas, em dezembro, no finalzinho, durava duas horas, no máximo, e já com várias questões ali, tipo, o que o Marcos passou, de pintar esse modacal que não, não está mais recebendo, e dá umas manchas, e dá umas manchas, eu imagino que muitas pessoas queiram, eu gostaria de mexer na composição, enfim, é uma coisa que, né, já foi, passou, mas é muito interessante ver isso, né, ver como que a gente mudou, como que essa experiência foi muito importante, o que que eu tirei de lá, que eu mantenho até hoje, o Afresco me deu uma, uma visão e uma, uma urgência, no fazer, na uma agilidade, que eu não tinha, até eu ter que terminar, então, acho que isso foi a, o maior legado, assim, do curso, para mim, como artista mesmo, foi, caraca, eu tenho que terminar, esse negócio, não importa o quão, meticuloso ou estratégico, tem que ser, a gente tem que fazer, e esse final, assim, ficou até hoje, não foi só, aprendi aqui e nunca mais, não, mudou mesmo, assim, realmente teve uma mudança, foi real, então, assim, muito obrigado, foi, foi incrível, vocês todos estão de parabéns, é, é muito bom ter esse registro, é maravilhoso poder ver os meus colegas todos dessa forma, assim, é muito bom ter isso, foi muito bom, obrigado. Bom, é, é bom ser o último, que tudo que tinha que ser, foi dito, né, não, mas, é, eu acho que eu queria dizer, assim, aqui, porque eu acho que é importante, frisar, é, para vocês da Fiocruz, todo mundo que está envolvido, é que, eu posso falar por todo mundo aqui também, que participou, todo mundo saiu, e eu particularmente saí, é, muito transformado, dessa experiência, sabe, isso fez uma diferença muito grande na vida da gente, direto ou indiretamente, profissionalmente ou não, né, é, acho que ninguém saiu incólume, dessa, desse curso, é, particularmente, no meu caso, foi um momento muito difícil, né, por questões pessoais, a Débora, né, me ouviu bastante, é, mas, ao mesmo tempo, foi uma, uma oportunidade, de, me, é, me, me reaproximar, da graça da vida, sabe, de estar ali, e aquilo ali, poxa, acordar, e poder ir, para mais um dia de curso, depois, mais uma jornada de trabalho, porque, né, na frente com a gente faz jornadas, e cada jornada de trabalho, é uma, é um aprendizado, como o Alex está falando, a gente não sai dali, a gente entra com uma, com uma certa estratégia, pensando que vai fazer alguma coisa, e aí, no meio daquilo, a gente vê que não é bem assim, e, no final, a gente dá um jeito, e a coisa acontece, se não acontecer, a gente derruba e faz de novo, no dia seguinte, tá, é, em relação ao filme, eu acho que, para mim, é sempre uma experiência traumática, me ver, né, é uma meta, mas é um trauma, mas, é um trauma maravilhoso, né, também, assim, eu acho que é tão bom ver, se ver, naquela época, já, parte das gravações foram feitas há dez anos atrás, um pouco menos, e, é bom a gente se ver mais novinho, né, mas, enfim, queria agradecer, e, muito obrigado pela oportunidade, né, eu também, né, acho que não tá funcionando, tá funcionando, né, você quer falar, Cristina? Eu já me inscrevi antes de você abrir a inscrição, não, acho que eu me sinto também, assim, um pouco na, não exatamente obrigação, mas, né, impelida também a falar depois das falas de todos vocês, é, vou falar rapidamente, porque eu sei que a hora já tá avançada, e também pra dar espaço pras pessoas falarem, mas, assim, queria fazer, acho que seriam realmente, três, dois registros, primeiro fazer um super agradecimento ao Vladimir, porque, sinceramente, se não, se eu não tivesse um dia encontrado o Vladimir no curso lá de química, lá no Morro da Conceição, tivesse sido a ele apresentado pela Leila, nossa, né, querida restauradora de pintura, se você imaginar de quanta gente enche o saco pra isso acontecer, antes de chegar em você, e aí ele, porque, na verdade, ele tava propondo pra Leila fazer isso naquele espaço de curso, e a Leila me chamou e falou, Cris, deixa eu apresentar o Vladimir, porque ele tá aqui propondo, eu acho que não é o caso da gente fazer aqui, eu acho que devia fazer na Fiocruz. Quando ele apresentou, eu sequer não conhecia o Bandeira de Melo, nem sabia quem era, né, porque, de certo modo, assim, não tava mais recém-chegada no Rio, mas, assim, não era muito o meu campo de ação, então, não tinha conhecimento. E quando ele propôs de fazer um curso de afresco, e fazer também, e registrar, tinha essa ideia, né, também, de executar um afresco, e também, ele queria fazer o filme sobre o afresco. Falei, bom, isso que você tá me falando tem a ver com dois projetos nossos, né, o Oficina Escola de Manguim, onde a gente realiza os cursos, e o Mestres e Ofícios, que a gente registra e faz os filmes. Só que a gente não tem dinheiro pra fazer, a gente tem que captar recursos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a ideia pra direção da Casa de Oswaldo Cruz. Um ano, né? É, nada é errado, tudo é muito errado. Então, trouxe essa ideia pra direção da Casa de Oswaldo Cruz, a quem também, eu, assim, super agradeço o Marco José, que esteve aqui com a gente, né, e toda a direção daquela época, na época era a Nara Zevedo, a diretora, não, ainda não, era a Nara Zevedo, o negócio, tem tempo, era a Nara Zevedo, isso quando foi apresentada a ideia. E todos gostavam, aí mandei o site do Bandeira, pra todo mundo, né, pra eles verem do que se tratava e tal, e isso foi aceita de imediato, mas, obviamente, a gente ainda tinha que percorrer um caminho longo pra captar o recurso, elaborar o projeto, Everton sempre, enfim, parceríssimo nessas elaborações desses projetos de captação de recursos, junto com a sociedade, com o escritório de captação de recursos, com o Donário, enfim, várias pessoas envolvidas. Então, assim, eu queria fazer esse registro aqui, porque, assim, isso foi um processo longo, e eu me lembro que, quando a gente conseguiu abrir as inscrições, eu tinha perdido o contato do Vladimir. É, meu telefone é... É. E aí eu fiquei preocupada disso, mas eu não tinha contato do Vladimir, e quando eu fui ver, ele tinha que inscrição. Eu fiquei muito feliz. Não, foi o Rafael que falou, Vladia, aquele curso que você queria fazer com bandeira, cara, vai rolar. O pessoal ficou tentando te achar há um ano, mas você não tem celular, e você é mó maluco. Enfim. Ao fim e ao cabo, foi uma conjunção astral que deu tudo certo. Esse era um registro que eu queria fazer. E o outro também, essa coisa da gente se ver. Aí eu queria registrar, porque tem várias versões de Cristina no filme para mostrar o quanto tempo esse processo... São várias versões. Várias versões. Hoje, mais uma que não está no filme. Mas, para mostrar isso, quer dizer que foi um processo muito longo. A gente começou esse projeto em 2012, conseguimos captar os recursos e iniciar o curso em 2013, que durou até 2014, início de 2015. Os murais foram muito mais tempo, muito mais tempo para executar. E também fazer esse registro. Quer dizer, foi uma experiência que... Realmente, uma vez eu aprendi uma coisa do significado da palavra coragem, que é agir com o coração. E eu acho que é exatamente isso que a gente fez. Porque, se a gente pensasse... Eu acho que a gente não tinha a noção da dificuldade de tudo que a gente ia enfrentar e que enfrentou ao longo do caminho, seja para escolher os edifícios, seja para viabilizar essa infraestrutura que, de novo, aqui, o Leandro, foi fundamental. Outras pessoas que ele trouxe com ele. A participação da Debra Nesp, e lidar com os alunos, lidar com os gestores. Porque também não era só executar, tinha que criar. E processo de criação não é fácil. Então, a gente teve que ter muito jogo de cintura também. Tanto perante os patrocinadores que ficam em cima da gente querendo a execução, quanto perante a própria Casa de Oswaldo Cruz, quanto perante os próprios alunos, quanto perante os próprios gestores dos edifícios, mas para estar sempre acomodando o tempo às necessidades que o próprio processo ia mostrando. As necessidades de vocês, as necessidades técnicas, as dificuldades financeiras, porque também tinha atraso de pagamento dos patrocínios e tal. Então, assim, foi uma coisa de louco, realmente. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem que acreditar e é isso. Tem que fazer, tem que terminar. Começou, agora tem que terminar. Então, a gente vai. Então, acho que era um pouco fazer esse registro e dizer que eu estou muito feliz hoje, neste momento, que a gente já teve em vários momentos, mas de ver isso registrado. E eu acho que essa coisa que algumas pessoas falaram, ver o que os meus colegas estavam fazendo, porque teve esse momento, teve um período em que todo mundo estava ali junto, mas depois cada um foi para o seu quadrado para executar o seu projeto. E aí, a não ser trocas de conversas, informações, mas não tinha esse convívio. E aí essa possibilidade de estar, todo mundo compartilhar, esse trabalho compartilhado é fantástico. E, mais uma vez, agradecer e superparabenizar a Cristiana, que, como eu já falei, no primeiro evento dos 10 anos, esse é o segundo, ainda vai ter um terceiro, a gente não teve dúvida de que a escolha tinha sido certeira para a Cristiana fazer esses filmes. Era isso que eu queria registrar. E aí, abri. Abri para quem quiser fazer algum comentário, pergunta. Vou ficar de pé, porque eu sou muito baixinha. Meu nome é Maria da Penha, sou moradora da comunidade da Vila Autódromo. E, para mim, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter iluminado a tua cabeça lá atrás, porque nada é... É, porque iniciou contigo. Então, né? Não foi com bandeira. Não, foi contigo. A ideia inicial, então, parabenizar e dizer que nada é por um acaso, tudo está no plano de Deus, eu acredito assim. Porque, para mim, isso se tornou um grande legado. Entende? A cultura. E, assim, eu quero parabenizar todo o trabalho de vocês. E, por isso que eu digo agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele estava à frente a todo tempo. Porque Ele sabia da minha necessidade, da minha comunidade, da minha luta. Desculpa, a ideia não é chorar. Mas é muito difícil estar aqui, depois de todo o processo que a minha comunidade passou, que eu passei. E que, por isso que eu digo que não foi por um acaso. E Deus te iluminou para ter essa ideia, para todos vocês abraçarem essa causa. E eu quero dizer como é importante a gente se... Como a arte e a cultura nos transformam, nos refaz, nos faz reviver. Então, no meu caso, para mim, foi muito mais... Se para vocês foi um aprendizado, para mim foi muito mais. Eu me sinto muito, muito graciada por ser recebida aquela pintura na parede. Para mim foi muito mais do que uma simbolização. Foi uma certeza que eu estava certa, fazendo uma luta justa, correta, pelos meus direitos. que eu queria ficar... Eu não queria nada, eu só queria ser respeitada como cidadã daquela favela, daquela comunidade. E o trabalho de levar esse trabalho que vocês levaram para os territórios que foram magníficos, principalmente para mim, para a minha comunidade, para tudo o que nós passamos. Então, eu quero agradecer muito esse trabalho, essa casa que teve essa sensibilidade a todos vocês. E eu aprendi muito, se vocês não sabem, mas eu aprendi muito, apesar de não ter muita cultura, de não ter estudado muito. Mas tudo o que passou naquela comunidade, que nós passamos, que nós recebemos, que nós acolhemos, nós aprendemos muito. Então, ter o Renato Alvim, ter escolhido aquela capela para fazer a pintura do ar fresco, para nós foi de muita importância. E digo com toda sinceridade, foi e é um legado, porque hoje ela faz parte do acervo do Museu das Remoções, que nasceu também naquele período, com todas essas dificuldades que nós passamos e estamos lá. Ela é visitada por milhares de pessoas, por alunos, por povo de fora, por pessoas internacionais que vêm, conhecem a nossa história e passam lá. Então, ela não foi feita por um acaso, nem ela foi feita realmente para ficar lá e ser degustada. Todos que passam ficam... Uma favela tem uma pintura. Então, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos vocês. E como é importante o trabalho coletivo. Se eu trabalho no coletivo, cada vez mais me imporciona, mais ainda, quando escuto cada um de vocês aqui, falar da experiência, ouvir vocês. E esse filme, o lindo desse curso é que ele teve começo, meio e fim. E resisto total. Então, isso é maravilhoso. Parabéns a todos. Que o Senhor Jesus continue abençoando, iluminando. Nossa Senhora esteja sempre presente na vida de vocês. Muita ché e muita força para nós todos. Obrigada. É isso. Vamos ter que encerrar, infelizmente, mas vai ter um outro evento aqui no auditório à tarde. Então, a gente já está meio em cima da hora. Agradeço a presença de todos e todas. O pessoal que também está assistindo pelo YouTube. Então, estamos encerrando aqui agora a programação do evento de hoje. E aí, por isso, olha. 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 E aí, por isso, olha.